Oi, lojista! Eu sou a Isa, aqui do time de sucesso do cliente da Loja Integrada, e nesse vídeo eu vou te mostrar como analisar os resultados das suas campanhas do Google Shopping. Depois que a sua campanha já rodou por alguns dias, agora é a hora de analisar os resultados para ver se você está tendo sucesso. Mas antes de fazer essa análise, você precisa entender muito bem o principal indicador de performance das suas campanhas, o ROAS. O ROAS é o retorno que você tem sobre o valor investido em anúncios. Basicamente, ele indica quantos reais você vende para cada real investido. Aqui vai um exemplo. Vamos supor que José tem uma loja de roupas. Ele investiu 1.500 reais em anúncios no Google Shopping. E com essa campanha, ele conseguiu vender 4.500 reais em produtos. Então, o ROAS da loja de José é o valor vindo das vendas do anúncio divididos pelo valor do investimento, ou seja, 4.500 divididos por 1.500. Fazendo essa conta, chegamos a um ROAS de 3. Isso quer dizer que, para cada 1 real investido, José obteve 3 reais em venda. Para fazer a sua análise do ROAS da sua campanha do Google Shopping, você conta com um dashboard na aba de integrações no seu painel da loja integrada. Mas como analisar esse número? Se o ROAS da sua campanha é menor do que 1, isso significa que você não está tendo bom resultado. Neste caso, a recomendação é que você entenda por que seus clientes estão chegando à sua loja, mas não estão finalizando as compras. Uma boa dica aqui é revisitar o vídeo sobre dicas para ter uma loja que converte. Se o ROAS é maior do que 1, isso significa que as suas campanhas estão performando bem. Mas você sempre pode achar oportunidades de melhorias na conversão da sua loja. O vídeo de dicas para ter uma loja que converte também pode te ajudar. Mas se o seu ROAS é maior do que 3, uau, sua campanha está sendo um grande sucesso. Neste caso, você pode aumentar o investimento na sua campanha para trazer mais clientes para a sua loja e gerar ainda mais vendas. Então agora, vamos analisar os resultados das suas campanhas no Google Shopping? Basta acessar a sua aba de integração no painel da loja integrada.